Olá, olá, bonjour e ni hau. Bem-vindos à nossa casa nova. Se você chegou agora, eu sou a Barbie Roberts. E eu tô tão empolgada que nem sei por onde começar. O que você acha de começar pegando peso? Opa, desculpa. Com certeza, a versatilidade é comigo mesmo. Esse é o Ken, meu melhor amigo e vizinho desde sempre. Desde a última vez que você se mudou. É, desde que nos mudamos pra Malibu. E hoje, dez anos depois, minha família está se mudando pra nossa nova casa dos sonhos. Que, por sinal, fica no mesmo lugar que nossa casa antiga. Em um antigo cemitério de piratas. Stacy, não tem fantasma de pirata aqui. Mas o interessante é que todos ajudamos a projetar essa casa. O meu quarto é o mais legal. O plantão da Barbie informa, o quarto da Skipper e da Stacy é o mais legal. Mas não acreditem nisso até verem o meu.